O Sr. Rubens Valentini, que é proprietário da Granja Miunça, em Brasília, Distrito Federal, foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos entre os anos de 2005 e 2009. Ele é um dos suinocultores que mais investe em tecnologia aqui no país. E vamos saber dele quais os desafios para os próximos anos na suinocultura. Rubens, o que falar desse assunto? Eu acho que é de extrema importância e de muito interesse dos suinocultores. Bom, eu gosto de dizer que o desafio maior sempre é ficar vivo. E ficar vivo quer dizer continuar produzindo, ganhando dinheiro, conseguindo ter recursos para manter uma atualização tecnológica e melhorar a qualidade de vida nossa e dos nossos colaboradores. O Sr. fala muito em bem-estar animal, né? Qual é a visão que o suinocultor deve ter em relação a esse tema? Eu acho que ele primeiro tem que passar por cima daquela ideia errônea de que o bem-estar animal é alguma imposição externa que vai ser mais uma das restrições à nossa atividade econômica. Ao contrário, a minha experiência, e eu estou absolutamente convicto de que é assim, será assim para todo mundo, é que a atividade de suinocultura, seguindo as normas de bem-estar animal, hoje vigentes na União Europeia, ela pode e é extremamente mais rentável, mais vantajosa, mais atraente do que aquela que a gente faz há tantos anos de gestação em gaiolas. Qual que é a expectativa, então, com tudo isso que a gente conversou, para os próximos anos? O que se esperar, qual que é essa expectativa? A expectativa é que a gente tem cada vez que pedalar mais, porque se parar de pedalar, a bicicleta não fica de pé. E todas essas sofisticações que acontecem no mercado lá fora acabam batendo aqui no Brasil. O nosso consumidor, especialmente aquele de renda mais elevada, já está começando a exigir e diferenciar e em alguns casos está disposto até a pagar mais pela diferenciação do produto. A transformação de suinocultura convencional em suinocultura de bem-estar, ela exige recursos e se a gente pudesse ter uma mãozinha do consumidor nisso, seria bom. Mas ainda assim, eu tenho convicção de que é melhor seguir esse caminho. Essa ajudinha seria o aumento do consumo aqui interno, né? Bom, o aumento do consumo para todo mundo é, eu diria que é absolutamente fundamental. Então, nós não conseguiremos ter preços melhores se o mercado permanecer do mesmo tamanho. Mais do que isso, se a produção continuar crescendo, ainda que em percentuais pequenos, mas ela cresce. E se nós não aumentarmos o consumo, aumento de oferta sem correspondente aumento de demanda, preço menor. Então, é preciso crescer a demanda mais rapidamente do que a gente cresce a oferta, de tal forma que a gente possa ter preços melhores. Ubezer, obrigado pela entrevista. É com você, Gustavo.